Música Professor Marcelo na área pra falar pra vocês de um curso nosso que é campeão de vendas, cara É o curso Tenha uma Guarda Blindada, um dos melhores seminários que eu já dei em minha vida, cara Esse curso nós vamos começar com os conceitos de como fazer guarda sentado Como fazer guarda com quem é pesado Como fazer guarda com os caras leves que só jogam em pé, passando de um lado pro outro, trocando lado E também todas as formas de se defender do cara que passa toriano, do cara que passa na pressão, do cara que passa na agilidade Do bigornão pesadão que passa abraçando as pernas Cara, tudo isso, ninguém vai mais passar a sua guarda Não perca a oportunidade de adquirir esse curso por apenas 50 reais Me chama no WhatsApp, o número tá aí, o link tá aí Clica, chama lá E vamos melhorar essa guarda, deixar ela blindada, beleza? Us Tchau E vamos melhorar essa guarda, deixa ela blindada, beleza? O que é isso?